Bom, vamos falar um pouquinho da Lava Jato, dessa última etapa da Lava Jato. A Lava Jato, da maneira como nós concebemos, a Lava Jato acabou. Essa tentativa do Rodrigo Jardim em cima do Aécio foi um ato de tentar dar alguma aparência de neutralidade que nunca existiu no processo da Lava Jato. Quando foi feita aquela primeira lista de Janu, aqueles parlamentares, pessoas que tinham direito a voto, esses parlamentares, foram encaminhados à teoria Savaski, até a noite, aquela noite que se preparou a lista, havia certeza que a Aécio Mércio foi um conjunto de evidências muito forte, muito mais forte do que as evidências contra Lava Jato e outras. E na noite, algo aconteceu naquela noite que o Rodrigo Janu opinou pelo não acolhimento da denúncia. Pegou as informações que o Lava Jato encaminhou ao Supremo com a recomendação de que a Aécio não fosse denunciado. Não é porque nós escrevemos aquilo que o próprio filho do Teori comentou com amigos a estranheza de Teori de ver que a Aécio tinha escapado. E ficou muito nítido durante todo o processo que a Aécio seria poupado. Muito nítido. Um instante bateu nisso que chegou a um certo momento. Montou-se um jogo de cena que nós pensamos de apontar lá no GGM. O Janu encaminhava a denúncia, caía com o Gilmar, sempre com o Gilmar. O Gilmar sempre pediu, dava um prazo maior para o Janu levantar os dados. Mas quando chegava no final, a bola ia para o Janu, que pedia uma provocação, depois ia para o Gilmar, uma batata quente que ninguém queria segurar. O Aécio acabou entrando por uma razão simples. Quando a JBS apareceu com as fitas da denúncia contra o Teori, não havia como separar o Aécio, o fator Aécio, que era notório ali, com o fator Teoria. Então, o Aécio entrou por conta disso, não por outra razão. Como nós já dissemos outras vezes, a maneira como se joga na Lava Jato é com o fator tempo. Por exemplo, lá atrás, quando ampliou o foco da Lava Jato, entrou o Serra, entrou a juiz com o instituto, depois você esconde o caso que fica escondido. O Serra é muito simples. O Serra basta você pegar uma, um depósito na conta da Verônica Serra e ordenar a quebra de sigilo da Verônica, que você desvenda o caso do Serra. Você já tem todos os indícios lá no Márcio Fortes, o canal do César Coelho, na Suíça e no fundo da Verônica Serra. Coisa mais simples de levantar. Isso aí não se levanta por várias razões. Da parte do procurador-geral, agora ele tenta dar os seus últimos vagidos aí, porque já está para sair. Pediu mais uma vez a prisão do Aécio, que não vai ocorrer. Não vai ocorrer. Por quê? Porque no âmbito do Supremo, naquele carnaval que houve no período Lula, no período Dilma, na fase inicial contra o PMDB e contra o PT, gerou um conjunto enorme de abusos. Os abusos foram tolerados, estimulados pela mídia, mas foi levando a um desgraçamento amplo da legitimidade da Lava Jato. Agora, quando chega Serra e Aécio, você levanta esses abusos sem corrigir as vítimas que ficaram pelo caminho. Então, é muito curioso os editoriais aí falando de falta de critério, da falta de provas, efetivamente, da Lava Jato, mas não menciona que essa falta de provas está afetando Lula, afetou Dilma, afetou um conjunto de réus aí que foram noticiados sem ter... elementos de prova. Então, é um jogo que se completa agora. Por exemplo, vamos supor que se entre aí a denúncia contra o Serra agora. Quando você vai para o Supremo, você tem os sorteios do Supremo, que são os sorteios suspeitos. Eu, até algum tempo atrás, imaginava que o algoritmo que distribui os processos... tinha um especialista que via como que o algoritmo ia distribuir os processos para saber quando que cairia com o ministro A e B. Aparentemente, é um jogo muito mais tosco, digamos assim, de uma gambiarra que foi colocada em cima do algoritmo do Supremo, que permite a sua manipulação. É uma denúncia grave aqui, o Ministério Público já tem informações sobre isso, mas é um jogo pesado com o que vai significar aí você entrar no Supremo em cima de ministros que possivelmente aí controlam esse jogo. que não são os ministros como todos, o plano de sacamento, você que sabe disso, mas você tem... Eu chamo a atenção aí para o módulo da empresa que faz as urnas eletrônicas. Essa empresa desenvolveu as urnas eletrônicas, o pessoal que trabalhou nela trabalha no Supremo, nessa parte de sistemas do algoritmo, trabalha no Tribunal Superior Eleitoral também. Recentemente, quando estourou esse escândalo das empresas de transporte no Rio de Janeiro, surgiu uma notícia no meio de que o cálculo, a empresa que processa as passagens para calcular o valor do subsídio é a mesma módulo, a mesma empresa aí que está ligada a todos esses passos aí. Nós, em 2014, quando se começou a levantar muitas suspeitas sobre a módulo eletrônica, nós levantamos aí a história da empresa que foi adquirida por pessoas recentemente que nunca tiveram uma vocação tecnológica, digamos assim. Mas, digamos, no meio de todas essas brumas aí é que se movimenta a Lava Jato. E nessa movimentação você chegou a um ponto que ela... O que ela pegou até agora, a percepção inacreditada do Moro, por exemplo, em cima do Lula, não é enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, pelos tribunais superiores. É evidente que tem um impacto de preso do Moro, é evidente, né? O que ele tem feito aí, que o Cristiano Zanin denuncia diariamente, aí é uma percepção. Você tem uma questão pessoal. A questão pessoal deve ser um fator para tirar as ações contra o Lula do Moro e passar para outros juízes aí. Evidente isso. Isso aí o Supremo não vai mexer. Mas pode ter certeza que, no caso, por exemplo, do Aécio, mesmo que vá para o Pleno, a tendência é descobrir. O que o Jumar fez hoje, mais uma vez atacando o Janot, em alguns momentos que ele atacava o Janot, um tinha eco ainda no Supremo, porque os jornais, a Globo principalmente, outros jornais continuavam presos a esse atoio, a Lava Jato, hoje não mais. Então, quando se rompe a unanimidade, os ministros falam que ele diz, o Supremo tem que ser sensível à voz das ruas, não tem voz das ruas, tem a voz das manchetes, efetivamente. Mas sem esse atiparo, dessa unanimidade das ruas, você vai ver valente o Iá. Então, aqueles ministros que aderiram, digamos, a essa visão mais radical por uma questão ideológica, ou por receio das ruas, eles vão vacilar. Então, você passa a estreitar a Lava Jato dentro dessa ótica. A nova procuradora-geral, a Raquel Doge, que precisa conferir melhor as matérias que saíram hoje, ela pisou na bola com essa questão do aumento dos vencimentos entre os procuradores, em dois momentos. Primeiro, endossar esse aumento de 16,9%, independentemente de ser justo ou não, você tem um estado quebrado. Você tem um estado quebrado e que tem funcionário público menor, vários estados estão recebendo a saúde sendo desmontada, política científica e tecnológica sendo desmontada. Então, nesse momento, pedir realmente um reajuste para os procuradores foi um tiro fora. E daí teve essa discussão sobre a maneira que esse reajuste cabia no orçamento do Ministério Público Federal. E pelas notícias de hoje, haveria uma reavaliação dos ganhos de todas as sessões. Já não colocou bem isso aí, é um Robin Hood às vezes. Você vai te dar de quem ganha menos, para dar para quem ganha mais. Ainda tem uma briga de informações muito grande aí, mas a procuradora tem necessidade de se fortalecer junto à categoria, mas tem que andar com cuidado, principalmente em relação aos pleitos corporativos, porque o Ministério Público, efetivamente, está hoje no centro das discussões, a maneira como se centraram os abusos da Lava Jato. Hoje você tem um grupo de apoio ao Ministério Público, que é a NBL, esses grupos de ultradireita que surgiram nas manifestações. Mas você tem todos os demais poderes tentando enquadrar o Ministério Público em vista de todos os abusos que foram cometidos nesse período. É um preço caro que vai ser pago. É um preço caro, qualquer revisão constitucional, essas atribuições do Ministério Público vão ser discutidas, a economia vai ser discutida. Na época você tinha grandes procuradores responsáveis, entendendo esse desgaste, entendendo que isso ia custar caro ao Ministério Público, mas de nada de dor. O espírito agremiativo da Associação Nacional dos Procuradores da República, o espírito sindicalista do PT permitindo eleição direta, isso criou um monstro autofágico, que vai se votar contra o próprio Ministério Público. Amanhã você vai ter esses dias aí a votação da admissão ou não da denúncia de Temer. O Temer está mostrando como que você, tendo o poder da caneta na mão, você só vai ver. É um poder imenso nas mãos de uma organização criminosa, como tudo que se viu até hoje. Uma compra destudorada aí de parlamentares, uma venda de negócios públicos através do Congresso, venda de terras. Olha, é uma queima de artigos nacionais que é responsabilidade direta de quem dizia que combatia a corrupção. Então, no dia da Lava Jato, as pessoas não tinham... Nem dá para condenar. São um pessoalzinho menor lá. Estava em uma regional que ganha um espaço. A culpa de todo esse imbróglio foi da falta de uma visão presidencial da presidente Dilma, do ministro da Justiça Eduardo Cadouço, principalmente do procurador-geral da República, Rodrigo Jador. Se no lugar dele tivesse uma ela-vieta, por exemplo, você não teria chegado a esse caos em que o Ministério Público, que deveria ser o defensor da Constituição, passa a ser um agente de golpe. Então, com isso, você conseguiu jogar eles, o Ministério Público, a falta de... de uma autocrítica da corporação para segurar esses espirros autoritários. Então, você conseguiu esse efeito fantástico, a maior cooperação anticorrupção do mundo que resultou na entrega do país ao grupo mais suspeito de corrupção. Tem um longo caminho de reconstrução pela frente aí. Não vão ser direto a Jack, o Alves Covem, o Direto Sua, ele que vem. Você passa a ter, em muitos setores, essa visão da necessidade de baixar as armas e tudo. A própria entrada da Raquel Dolce, a procuradoria, vai trazer mais profissionalismo para o setor. mas você tem cicatrizes bravas aí, impedindo o futuro pacto social aí, o pacto aí, a conciliação do governo Lula e Díngua levou ao golpe. Então, como você vai convencer essa frente de esquerda que tem que voltar a negociar que é a arte maior da política? O maior crime que se cometeu contra o país foi ter essa criminalização da política, comprometido aquele potencial de conciliação do Lula, que nesse período conseguiu uma paz social, ainda que a custa de, tendo a vantagem, digamos, de uma economia internacional favorável. Então, essa reconstrução vai ser dura pela frente aí, mas o Brasil é maior que essas poucarias que assumiram o poder. dobro. Obrigado. 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 Obrigado.